Recentemente anunciado pela Jax Pacific, o que a gente confere nessas imagens, é claro, é um action figure do Link, mas em escala grande e totalmente inspirado no game The Legend of Zelda Skyward Sword, que os fãs da Nintendo conhecem muito bem. Ele faz parte da linha Big Figures, mede 50,8 centímetros de altura e vem com 7 pontos de articulação. Esse super action figure do Link é detalhadamente esculpido, vem com a roupa usada no game Skyward Sword com textura de tecido, e claro que ainda acompanha escudo e espada com bainha para pôr nas costas. Saiba que ela já está em pré-venda no site BigBadToyStory, que é um site gringo, mas que aceita encomendas aqui do Brasil, e o preço, 45 dólares.